Então, vamos colocar aqui, ó, capacitor. Você calcular o capacitor que irá fazer com que o fator de potência chegue em... Ele atinge o valor de 0,95, não é? Que é um fator de potência muito bom, tá? Vamos lá. Nós já fizemos questões dessas aqui no canal. E para você calcular o capacitor que irá corrigir o fator de potência, você tem essa equação aqui. Capacitância é igual à potência ativa total do circuito sobre o quadrado da tensão vezes a frequência angular dividido pela diferença das tangentes das defasagens, tá? Então, lembrando que aqui é a defasagem atual e aqui a defasagem desejada, tá certo? Então, vamos lá.